Conheci a flor, vinhas tão desiludidas, mal sucedidas por um falso amor, feia, fé, doí, carinho. Atenção emissoras da Rede Globo para o top de 5 segundos. Olímpicos Running, alta performance para a sua corrida. Futebol 2011, oferecimento Casas Bahia, atendimento e dedicação fazem nossa história. Fanta, mais Fanta, mais diversão. Novo Fox, traz o que você nem esperava. Itaú, o mundo muda, o Itaú muda com você. Skol 360, a cerveja que não estufa. E vivo, internet com maior cobertura faz toda a diferença. Brasil! Amigos da Rede Globo, estamos de volta, agora sim, definitivo, aqui da Arena de Estúdio, que é o estádio que hoje está sendo reinaugurado de forma internacional. Qual é o estádio que seja internacional?